Mas se você não vê como é que voa o Olímpico, você vê como é que voa o Olímpico. Não se preocupe não. Eu não gosto muito. Ela ficou vindo empeitar. Mas aí ele deu um vacilo, né? Mas não, não, eu quis empeitar. O cara do meu niso, por causa mais show, pode empeitar. O cara do meu niso, pode empeitar. O cara do meu niso, pode empeitar. O cara do meu niso, pode empeitar. Música 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 O que é o braço? O braço não. O braço não. Eu devia fazer um sinônimo. Eu devia fazer um sinônimo. Eu enfeitei bonito. Tá filmando? Que um canais é show. Não fiz nem um ponto ainda. Não, vai perder. Você quer aprender a jogar damas no nível de mestre? Entre em contato conosco, temos o curso Aprenda Damas na terceira edição com os melhores recursos didáticos para você melhorar seu nível em poucos dias.